Olá pessoal, eu sou o Márcio Maia, fui ciclista profissional durante quase 20 anos, participei de três Olimpíadas em Barcelona em 92, Atlanta em 96 e Atenas em 2004, fui campeão porno-americano de resistência, campeão sul-americano de contra-relógio individual e teto campeão do Tour de Santa Catarina e completei 50 anos de idade nesse último dia 22 de maio. Bom, a minha ideia de fazer esse Tour maluco de praticamente 2 mil quilômetros começou no ano passado, estava pensando que eu tinha que fazer alguma coisa quando eu completasse 50 anos, que é uma data muito especial, 50 anos de idade, e a minha vida sempre foi dedicada ao ciclista. Fiquei no projeto, o que eu vou fazer? Ah, tenho que fazer alguma coisa difícil, tenho que fazer difícil para ficar para a história. Fiquei no projeto. Fiquei no projeto. Fiquei no projeto. Antes, eu achava uma ideia um pouco maluca, demorei um pouco para contar até para minha esposa, porque eu estava tentando amadurecer, mas ela apoiou imediatamente, então isso foi fundamental, até porque quando eu comecei a treinar tive que me dedicar bastante, um dia a gente tem que conciliar o trabalho, a família, final de semana é o que tem mais tempo para treinar, então às vezes a gente abdica de outras coisas para poder se dedicar aos treinos, ainda mais que nós somos mais inscritos profissionais, então eu tenho o meu trabalho, hoje a gente tem a marcha mais forte. Quando eu comecei a pedalar no dia 31 de dezembro, que foi o meu primeiro pedal, eu já estava com isso na cabeça, de voltar e já estava com o projeto. Eu estava com 91, 92 quilos, totalmente fora de forma e com um desafio enorme pela frente. Ficou isso! Entre Chapecó, Ceará, Concordia, Piratuba e João Sábado, no dia praticamente voltou 12 metros, 5 mil metros de desnível, então é muita montanha, é muita montanha mesmo e 215 quilômetros, então além de eu já ter pedalado 3 aeroportos por dia, já ter feito 3 dias com mais de 200 quilômetros sozinho, com um ritmo forte, então foi bem difícil pela elevação, o cúmulo de subidas, é uma etapa que qualquer evento, num turno de França, num turno de Itália, iria ser até para a rainha, com certeza. Caramba, o que eu estou fazendo aqui, eu sombrei uma água com medo, né? Mas assim, eu acho que as coisas para ficar marcadas para a gente tem que ser difíceis, tem que ser um desafio, porque se não faço isso treinando toda hora, né? Eu já competi tanto, então tinha que fazer uma coisa difícil. e no meio do caminho, pensava de tudo. Teve um dia que eu gravei um vídeo que eu mandei para minha esposa, né? Estou aqui no meio da supida, piratuba, pensando em ti, acho que ficou muito feliz. E tinha horas que eu pensava só no trajeto, pensava no que eu tinha que comer, me alimentar, para não pegar de fome, aí tinha horas que a estrada era mais complicada por causa de acostamento e buracos, alguma coisa, ou chuva, chuva, chuva. Estava concentrado ali no trajeto, que não dava de pensar muito. E aí Mas que teve horas que passam pela cabeça de Sinossos? O que foi inventar, né? Mas acho que foram alguns segundos no total. Se inscreva no canal. 2.716 de altimetria. E 200 por hora de vento. 2.716 de altimetria. 3.716 de altimetria. 3.716 de altimetria. bike de speed com pneu sem PSI, o cara estava muito legal subindo ali, vestindo muito bem, e estava divertido com esse pedaço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Resolvi fazer um pedal comemorativo aí por Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá lindo assim. Tchau. 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 Também agradecer as pessoas que me apoiaram, me incentivaram durante o percurso, acompanharam nas redes sociais, compraram a camisa, os apoiadores como foi a Diclatex, que deu um apoio, a MeloPro, também sempre estamos me apoiando desde a minha carreira, desde 91, 92, mas o nosso pessoal de apoio, o Rodrigo Ivandro, o Léo, o Luiz Felipe, o André, a Canandale, que forneceu a bike e a Marche Mais Fortes, que é a nossa marca e é voltada para o ciclismo e acho que todo esse pedal serve para a gente fazer produtos cada vez melhores, foram os mais testados, o Bretelli, todos os dias, o Bretelli não tive problemas com laçaduras, consegui terminar bem, jaqueta corta ventos, usei vários modelos, colete, segunda pele, camisa, enfim, a gente testou todos os produtos ao extremo. Amém. Amém.